Ah, tá bom, claro. Boa, boa, Nando. A gente responde. O Nando é muito mercenário, vocês não têm noção. Ele é, né? É gostoso. Eu gosto de ir de mercenário. Eu adoro contar o resultado. Eu sou duro, não é mercenário. O Nando, ele não é só apegado ao próprio dinheiro, ele é muito apegado ao dinheiro dos outros. É mesmo? É, que ele é muito... Ah, conta essa história, conta essa história. Ele é muito interessado no dinheiro dos outros. Eu sou interessado, no início da comédia, né, assim, pra ver o que se dava pra sustentar, né, eu tinha interesse. Sim, lógico. Quanto que as pessoas tão ganhando? Você quer entender. É o Cambon. Um show toda segunda-feira no Bar ao Vivo. Seis dois. Nós dois. Na verdade, era um grupo, eu, ele, Rogério Vila. Pô, aquele lá de Moema, lá? É, no Bar ao Vivo. Mas ele fez show há muito tempo já. O Rogério Vilela. O Rogério Vilela fazia com a gente. Tortorelli, Murilugan. Tortorelli, Murilugan. Que turma, irmão. Marcos Castro. Marcos Sassi fez uma época também. Ele fez uma época. O Igor fez uma época. O Rabin, eu lembro do Rabin lá. Foi antes de nós. É, o Rabin antes da gente. É, a gente entrou pra substituir aquela galera que foi pro teatro, sabe? É, quando eles migraram pro teatro, o bar ficou vago e fizeram a nova noite. O time. Era uma turma boa. Era uma turma boa. Boa. Mas era mais humorista que público, né? Era, era, era. Não dava. Às vezes no final na foto tinha mais gente que a plateia. Caralho, velho. E aí a gente lá. Então toda segunda, eu convivi com o Nando cinco anos toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Cinco anos. Às vezes ganhava 60 conto. Às vezes ganhava 80. Às vezes do nada ganhava 200. Caralho. Era bom, era bom. Mas eu já fui sozinho, ganhei 700 o dia que ganhei foi. Aí sim. Só que eu já tinha banda, eu tinha outros compromissos também. Já tinha o Pedra. Eu fazia, já tinha o Pedra, já fazia todo o meu corre. Só que é aquilo que a gente tava conversando antes. O Pedra, ninguém sabia o quão fudido a gente era. E eu não podia explicar que eu era fudido, porque eu queimava assim o nome da banda. Porque, pô, a gente, a gente tá lá no Faustão, tá no Jô. E não, pô, não tinha um real no bolso, maluco? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Só que eu nunca contava o quão fudido eu era. A galera do humor, que era onde eu tava chegando, achar, pô, é o vocalista da banda. É, tem dois ordenados. É, caralho. Tem duas entradas. Aí uma vez, eu morava no apartamento, custava 900 reais o aluguel. Começou dali o fato de eu não levar ninguém em casa. Já tá explicado. Começa a explicar ali porque eu não levava ninguém. A cortina era a coxa da sua tia Neide. Já tá explicado. Cara, o apartamento era triste. Nossa senhora. Aí, era 900ão. Então, eu já... Onde era, irmão? Era no Jardim Aeroporto, atrás de Congonhas. É que eu tomava banho e fritava o bife, né? Era bem compacto. É aquele... E eu tinha um negócio que era o seguinte, a minha conta precisava ser no lápis, porque eu tinha vindo de Goiânia, então, meu mês começava com menos 1.800. Tá. Que era 900 do aluguel, o aluguel, o teu negócio tinha uma prestação do carro e tal. Os mil, comida. Aí, essa foto é maravilhosa, é lá no Barão Vivo. Nossa, e a resolução pegaram uma satisfatória, né? Não, mas eu acho que é o que tinha pra época, tá? Quem é esse cara do meio? É você, meu. É claro que sou eu. Caralho, que não reconheceu. E o Banguela. E o Banguela. Banguela, eu e Nando. Você não reconheceu. Eu não sei o que é aquilo do meu pescoço ainda ali, mas o... Eu sei o que que é. O que é? Você ia toda segunda-feira com cachecol. Se ele não sabe, faz isso. Eu sei, porque eu não sei como esse cachecol não ia... Ele deve ter ficado lá no Barão Vivo, na demolição. Eu perco muita roupa. Porque o... Ele ia toda segunda-feira, verão e inverno. Mas você tá com uma... Eu perco muita roupa. Eu perco muito, TDAH, mas eu perdi muita roupa, cara. O que eu perco de casaco, que eu nunca... Ah, Deus do céu. Eu nunca boto. Ah, não. É você. É, sou eu. É, não é possível. Essa é a pior foda da minha carreira. É? Essa é a pior foda da minha carreira. Tem concorrência, Mário. Põe na tela cheia aí, Isaac. Eu achei que era o Casagrande, meu. Põe na tela cheia essa foda. Pra você ver... Parece o Casagrande. Aí vem gente falar... Parece aquele cara que fazia... Paulo Gorgulho. Pra mim parece... Paulo Gorgulho. Paulo Gorgulho. Parece aquele cara que fazia negócio de balão também. Aí o tio do meio tá com a camiseta do Reginaldo Rossi. É, a gente usava essa camiseta, a gente que mandou fazer. Que demais, cara. Foi por causa dessa camiseta que a gente conheceu o Rossi. Que demais, cara. E aí, é. Com a fonte do Corning. Não conseguiu botar na tela toda? Olha o que eu botar. Aqui eu já tô ótimo. Ah, tá. Porra, até na foto anterior. Aqui eu já tô ótimo. Não, tá ótimo. Não, pra mim ainda parece alguma coisa estranha, sabe? Não, mas é muito estranho. Não, é tudo estranho. O que não falta é estranheza na foto. Ou os negros perdidos lá. Mas vai contando. Não, eu acho engraçado é... Quando a pessoa fala pra mim... Onde é Azulaide? É ele? É Daniel. Daniel. Não é Azulaide. É Azulaide. Cara, a sua dislexia tá do nível. Eu sou ruim de nome, eu sou ruim de nome. Azulaide. O cara esquece roupa. Eu sou muito ruim de nome e sigla também. Eu fui... Eu tô tomando CBD, né? Aí eu peguei a receita pra pegar na farmácia. Eu fui CBD, CBD. Cheguei na hora e falei, me vê um CDB. Aí saí de lá com o título de capitalização. Até agora eu não sei o que aconteceu, mas parece que eu tô concorrendo a prêmios. Caralho. Como é que o Nando consegue, velho? Eu convivo com o Nando há muitos anos. Eu posso afirmar. Não é um negócio de falar, ah, com o tempo, veleira. Não, sempre foi. Sempre foi. Desde sempre. Mas tá contando a fé. Termina a história, depois eu conto a outra coisa. Ah, não. Aí a gente... Então a conta era pesada pra fechar essa conta? 1.800. 1.800 pra começar o mês. E pô, a gente ganhava 70 lá no... Caralho. Tá difícil fechar essa conta. Mas quando ia bem era 200. Peraí, 70 não. Você ganhava 280 por mês ali. É, acontece. Então variava um pouco. Às vezes dava 400. Numa segunda-feira, Nando, o interessado no ganho alheio, ele vira pra mim e fala... Cambotinha, juntando tudo, assim, banda, comédia... Você tá tirando o quê? Uns 12 contos por mês? 12? Caralho. E na minha cabeça, eu fiz uma conta que eu pensei... Eu não tô tirando 3. Quanto mais 12, né? Aí como é que eu posso não mentir pro Nando? Eu virei pra ele e falei... 12, 12 não dá não. Mas é isso. Você vai tentando durante o mês, mas não chega 12, 12. É perto aí, né? Ali vai indo e tal. E você nunca pode me aposar de ter mentido. Mas por que esse interesse, Nando? Eu tinha começado... Já morava em São Paulo. Foi o primeiro lugar que eu peguei fixo pra fazer, né? O Barão Vivo. Então eu também tava dormindo num quarto que meu pé ficava pra fora do quarto. Isso é sério, isso é sério. É verdade, é verdade. Meu pé ficava lá da marquinha de barraca de camping que eu não fiz isso. Pior que o parqueiro, velho. Pior que o parqueiro, velho. Pareceu a barraquinha do Gugu, tá ligado? Era um banheiro. Como é que era? Não, era o quarto de funcionários, dependentes de empregado. Só que ele era muito curto pra eu caber assim, tá ligado? E aí eu tinha que dormir na diagonal com o pé pra fora da porta. Sabe assim, alguma coisa? Porque não cabia mesmo. Era muito... Mas eu ficava pouco lá porque eu dividia com o Marcos Castro e o Zeni. E eles ficavam muito nas cidades deles. Então eu dormia na cama deles às vezes, sacou? Mas no dia a dia era lá. E aí eu ganhava pouquíssimo também. Então eu tinha que tentar tirar uns três contos no mês. Era o meu trabalho. Era o que você tirava. Era o que eu tirava também. Era isso. Cara, e era uma ralagem. Era show todo dia e tira um pouco aqui e corda. E aí eu vim dia ceder no show. Junta o humor com a banda e junta tudo. Mas eu acho que quando eu perguntei isso eu já tava começando a ganhar melhor. Eu emplaquei um festival no Rio Grande do Sul. Eu lembro. E daí do lado entrava uns seis contos a mais, assim. Eu juntava os três. Aí eu disse, caralho! Por isso que eu perguntei. Você já tá perto dos dez? Como é que tá você, né? Porque eu tinha acabado meio de chegar assim nisso. Ele chegou com doze. Maluco. Eu tava contando com bola. Tá onde, né? Eu sempre gosto de falar isso de uma forma pública. Algumas pessoas... O Banguela é uma delas. Eu devo... Elas trilharam o meu caminho, assim. A quem eu devo. Você é uma delas. Eu sempre falei isso. Eu sempre vou falar. Eu sou muito grato ao bola. Eu sou muito fã, irmão. A gente era muito fudido. Então a gente tocava lá em Goiânia. E o... Olha... Eu não sei se eu já te contei a construção. Porque o Banguela assistiu um vídeo nosso. O Banguela postou no Jacaré Banguela. A Rosana Hermann viu. Aí a Rosana Hermann chamou a gente lá no Pânico. Isso. Que é quando eu conheci vocês. Sim. A gente ficou batendo papo. Foi bom pra caralho. Foi demais. Mas eu lembro que... E eu tentando fingir normalidade. Fumando um cigarro. Que na época eu fumava. Eu fumando um cigarro com carioca e Sabrina. E eles... Verdade. É, todo mundo fumava. Verdade. Aí eu pensava. Cara, eu vou fingir que eu sou amigo desses caras aqui. Pô, os caras da televisão, mano. Tô fumando um cigarro. E não tinha nem celular com foto na época. Pra eu poder provar pros amigos que eu fumei um cigarro com carioca e Sabrina. Tinha que desenhar, né? Desenhe nós aí. Era rupestre. Você parava. Aí... Quando nós falamos... Conversamos de violão. Sim. Eu pensei... Que caraca, velho. Eu tô amigo do carioca. Aí... Aí... Os caras tão... Aí... Essa é a nossa primeira ida. Não. Essa é a segunda. Não tem o... Essa é a segunda vez que eu fui. Então que tá aí? Você não tá aí? Não tava. Aqui, ó. Cara, não é a primeira não? Não tá na foto. Não é a primeira. Sabe por quê? Porque eu que comprei esses fones da rádio, isso faz tempo pra caralho. Essa é a segunda. Eu sei porque aquele lá é o baterista. E ele só entrou depois. Tá. Na primeira vez, esse aqui, o Kuk, por exemplo, entrou só em 2010. Entendi. Entendi. E...